Esse é o vilão que acerta teu ponto fraco MCVT Tô apaixonado por aquele bebezinho Que sabe fazer aquele amor gostosinho Sobe com carinho, desce com carinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Sobe com carinho, desce com carinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Ok, ok, hoje a noite é louca, eu quero te ver de novo Ela é toda top para o baile do Sensacional de gosteiro do paladinho Mandou no whatsapp a cara do diabinho E disse faz amiga com ela, ninguém aguenta Não é por nada não, não gama em mim que é problema Esse é meu lema, esse é meu lema Não gama em mim, bebezão que é problema Desce com carinho, sobe com carinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Bem devagarinho, bem devagarinho Sobe com carinho, gostosinho com carinho Ignorando, segura a noite Segura a noite Segura a noite, segura a noite Ok, ok Vem agora, é que é bom Tô apaixonado por aquele bebezinho Que sabe fazer aquele amor gostosinho Sobe com carinho, bem devagarinho, gostosinho com carinho Sobe com carinho, desce com carinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Ok, ok, hoje a noite é louca, eu quero te ver de novo Ela é toda top para o baile todo Sensacional de costura do paladinho Mandou no whatsapp a cara do diabinho E disse faz amiga com ela, ninguém aguenta Não é por nada não, não gama em mim que é problema Esse é meu lema, esse é meu lema Não gama em mim, bebezão que é problema Desce com carinho, sobe com carinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Bem devagarinho, bem devagarinho Sobe com carinho, gostosinho com carinho Ok, ok Bem agora, é que é bom MC Vertinho, segura nós Coisinha mais linda com rostinho de boneca A porcada é louca, vê se tu aguenta essa Falou no whatsapp, ela tá sem limite Convida as amiguinha que hoje tem arambipe Então tá bom assim, se melhorar estraga Relaxa que sobra, fica à vontade Eu quero ver novinha, tô sentando na maldade Senta, senta, senta na maldade Relaxa se senta